Muito bem, já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, são 11 horas e 10 minutos na capital amazonense. Gostaria muito de agradecer a sua participação ao longo de mais uma edição do programa da comunidade. Você que está ligado com a gente na zona norte, na zona leste, na zona sul, na zona oeste, nas zonas centro-sul e centro-oeste da capital. Muito obrigado pela sua audiência de todos os dias, você que está com a gente em Tefé, Parintins, Itacoatiara, Rio Preto da Eva, Presidente Figueiredo, você da região metropolitana. O que é isso aí, rapaz? O que é isso aí, Ricardinho? Não entendi por que você colocou esse som, mas deve estar empolgado, Ricardinho, esse som vai para o Careiro da Várzea assistindo a gente. Solta o som para o Careiro da Várzea, lá para o flutuante do Marão. Coloca aí, Ricardinho, coloca o som para o flutuante do Marão. No Careiro da Várzea está todo mundo ligado com a gente e a Márcia Lasmá já se aperparando aqui. Pronto, Marcinha? Não, não precisa. Está quase no ritmo, está quase no ritmo. 11 horas e 11 minutos, você que está ligado com a gente em Manacapuru também acompanha Destaque de Polícia. Seis detentos fugiram da cadeia pública de Manacapuru. Segundo o agente penitenciário, eles teriam quebrado o cadeado da cela durante o dia e esperaram anoitecer para realizar a fuga. Os foragidos são o Éden dos Anjos e Serrão, que aparece aí na tela. Está todo mundo aqui na tela, olha. Está o Marcos Augustinho da Silva, o Nailson Amaral Ferreira, que é esse topetudo aí. Vai passando aí, diretor, que é para ver se o telespectador que está em casa vê direitinho. O Kelvin Gamenha Peixoto, que é esse que também aparece aí na tela. O Davi Miranda de Oliveira, está aparecendo tudo aí. Foto e nome para você que está em casa, saber quem são os foragidos da unidade prisional de Manacapuru, o Éden dos Anjos e Serrão. Tem mais aí? O Juan do Carmo Cruz. Zoom aí, coloca o próximo aí. Juan do Carmo Cruz também é foragido lá da penitenciária de Manacapuru. Marcos Augustinho da Silva. A gente está colocando de novo as fotos para você que está em casa ficar atento a esses nomes e essas pessoas. Nailson Amaral Ferreira, próximo, Kelvin Gamenha Peixoto, o Beiçudo e o próximo, Davi Miranda de Oliveira. Está aí, todos os foragidos da penitenciária de Manacapuru. A polícia procura por esses homens que estão devendo para a sociedade e precisam ser imediatamente, retornar imediatamente para a penitenciária para continuar o cumprimento. Estão foragidos. Se você os viu, tem que denunciar e tem que avisar a localização para a polícia poder pegá-los e colocá-los de volta na penitenciária. Amaral. E é interessante a gente falar que sempre que tem um indulto de Natal, de fim de ano, a liberação dos presos para que eles passem essas festas com as famílias, tem um problema do retorno para a penitenciária. E dessa vez tem cinco do compadre que ainda não retornaram e se não retornar é considerado foragido. São 11 horas e 13 minutos, tem destaque de polícia também que vem lá de Parintins. Você que nos acompanha ontem, nós trouxemos aqui a informação de que um homem que era suspeito de furtar a casa de um policial militar foi preso. O Jackson, mostrei ele aqui, entrou na casa do policial militar com uma faca na mão, conseguiu levar um monte de coisa. A polícia deu resposta e prendeu. O resultado é que ele acabou fugindo. Você não acredita nisso? Pois bem, acabou fugindo. Quem vai trazer as informações para a gente na tela do Agora, direto de Parintins, nos estúdios do Agora Parintins, é o nosso correspondente Tadeu de Souza. Olá, Tadeu. Boa tarde, Amaral. Boa tarde, Márcia. Boa tarde a todos que estão acompanhando o Agora. Olha, Amaral, a audiência total do Agora aqui na Ilha Tupi da Barana. Para dar um abraço a todos os nossos telespectadores parintinenses que estão aí morando na capital do estado. Amaral, nosso destaque hoje é o seguinte. A polícia prendeu ontem à tarde o último elemento que participou do arrombamento da residência de um militar aqui na cidade de Parintins. Ele foi preso na zona leste da cidade. Confira a matéria. A polícia prendeu na tarde de ontem o terceiro elemento envolvido no arrombamento da residência do sargento Aloysio Souza da Polícia Militar. Marcos Soares de Azevedo, 18 anos, foi apontado pelo comparsa Jackson Souza da Silva como mentor do furto qualificado. Eu marquinha lá, não sei qual era dele. Não sei se era armação, não sabia que era o carro do PM. Aí eu fiz esse erro aí. Marcos foi preso numa residência no bairro de Palmares, zona leste da cidade. O sargento Aloysio participou da prisão do acusado. Nós tivemos uma informação de uma senhora vizinha lá que viu um rapaz se escondendo desde ontem à noite. E ela nos informou pela linha direta. E nós fomos verificar a situação e nós encontramos aí debaixo de uma cama de uma senhora que tem uns 90 anos aproximadamente. A senhora tem. Com a acusada, a polícia recuperou o celular e um relógio. O delegado Reinaldo Figueiro ouviu agora pela manhã o elemento. Pelas informações que nós temos, ele foi o mentor da situação. Ele ficou, digamos assim, ele ficou vigiando a casa do sargento. Sabia que ele era policial militar. Mas está aí o resultado. Vai ser flagranteado, vai ser feito o procedimento. Bom, outra informação, Amaral, é que na noite de ontem aconteceu uma fuga da terceira, da carceragem da terceira delegacia interativa de Paritides. Fugiram três presos. Entre esses, um considerado pela polícia militar de alta periculosidade. Jackson Souza da Silva, 21 anos. Ele é o cara que aparece nestas imagens dentro da residência do sargento da PM Aloysio Souza. Eu volto com você aí no estúdio, Amaral. Obrigado, Tadeu de Souza. As informações direto de Paritides. Como está elegante, meu amigo Tadeu de Souza, cada dia ganhando mais forma física, saudável, perdendo peso, perdendo gordura e ganhando em saúde. Muito bom. E traz a informação de que o Jackson, que foi preso ontem, que entregou todo mundo que fez o furto na casa do policial militar, já conseguiu fugir, meu amigo, mas fugiu em 24 horas, deu conta de sair da unidade prisional de Paritides, já está solto novamente. O detalhe é que ele é considerado muito perigoso. Nas imagens do circuito interno da casa do policial militar, ele aparece com uma faca deste tamanho, meu amigo. Ele entra na casa não só com a ideia de roubar, de furtar, mas se alguém tentar impedir ou, de alguma maneira, o surpreender, pode ter certeza que ele vai agir rapidamente. Olha o tamanho da faca. A ponta vai aparecer aqui, ó. Olha o tamanho da faca que está na mão do Jackson. Resultado, você que está nos acompanhando aí em Parintides, principalmente na Zona Leste de Parintides, Pairro Santa Rita, Palmares, obrigado pela sua audiência, mas ajude também a polícia a recapturar o Jackson de 21 anos, considerado perigoso e que agora é foragido da unidade prisional de Parintides. Marcia Lasmar. Amaral, foi um foge, foge que eu vou te contar, viu? Fugiu gente lá de Manacapuru, fugiu aqui do Compage e também fugiu lá de Parintides. Quer dizer, esse início de ano aí foi um início de ano aí bastante turbulento no nosso sistema penitenciário, principalmente nesse caso aqui que ele acabou de ser preso. Nas outras circunstâncias, né, por exemplo, no Compage, as pessoas receberam aí uma licença, uma liberação para poder passar o Natal com as famílias e acabaram que os presos não voltaram, não retornaram para a penitenciária. Isso é um indício mais ainda de uma situação que você comentou aqui no programa, no início da semana, na semana passada, no início da semana, de que é preciso, antes de tudo, antes de mais nada, a ressociabilização, a conscientização de cada preso. E essa conscientização tem que ter um grupo de pessoas, de profissionais, para poder trabalhar e ressociabilizar esse preso. E, principalmente, de mostrar para ele que, cumprindo as suas obrigações e pagando o que se deve para a sociedade, você sai, você é liberado, você fica livre de consciência limpa, tranquilo e volta a viver em sociedade. Agora, tem preso, tem gente que não tem condições nenhuma de viver em sociedade e tem que continuar preso, que é o caso desse aqui, ó. O bandido de alta periculosidade precisa ser imediatamente, o Jackson precisa ser imediatamente restituído ao sistema penitenciário para ficar preso, para ser trabalhado aí na sua mente, para ver se ele tem alguma salvação. Amaral? São 11 horas e 19 minutos, a situação não está fácil, meu amigo. A cada dia que passa, os bandidos agem muito rapidamente, sem nenhum medo, sem nenhum receio, matam quando é necessário matar, tiram a vida de cidadãos quando é necessário tirar e, às vezes, até quando não é necessário, fazem. A gente tem aqui o Marcos, que foi preso e que foi quem observou a casa do sargento da PM antes do Jackson entrar no local para cometer o furto. E o Marcos, observe, me dá a imagem do Marcos de novo aí, diretor, por favor. Ele já sabia, porque ontem ele assistiu à TV e viu que o Jackson entregou ele. E aí ele tratou de se esconder e se escondeu embaixo da cama de uma senhora idosa de 90 anos. Foi lá que a polícia militar de Parintins encontrou o Marquinhos. Ele estava lá no bairro de Palmares, na zona leste de Parintins, embaixo da cama de uma senhora idosa de 90 anos. E aí a gente fica aqui traçando um panorama da mente criminosa de uma pessoa como essa, que ao mesmo tempo que tem coragem para tirar a vida de outro ser humano, às vezes, e em boa parte das vezes, indefeso, também tem a covardia de se esconder na hora de responder pelo crime que cometeu, Márcio. Só é corajoso, Amaral, quando está armado. Essa coragem é uma coragem falsa, é uma coragem forjada, e uma coragem aí que é uma coragem que não justifica, e que não é a coragem que a gente tem de todos os dias para trabalhar e tal. É uma coragem covarde, eu vou dizer isso muito francamente. O cabra só é corajoso se estiver armado, porque na hora do vamos ver mesmo ele corre. Fica se escondendo embaixo da cama como se fosse um rato. É isso que ele faz. E esse caso aqui foi isso que aconteceu, não foi outra coisa não. A polícia foi lá, achou o cabra embaixo da cama, se escondendo. Se escondendo embaixo de uma cama, sob uma cama de uma senhora de 90 anos de idade. Mas não teve conversa feita não, a polícia foi lá e achou. Cadê a coragem, Amaral? Cadê a coragem nessa hora? Não tem mais coragem nenhuma não, se esvaiu, Amaral. 11h21, o importante que você falou, que só sente coragem quando está armado, e nós vamos mostrar agora imagens de câmeras de segurança de uma loja no centro da capital amazonense, onde homens armados entraram, renderam pessoas que estavam lá dentro, e levaram pelo menos 2 mil reais. Me dá as imagens da câmera rapidinho antes de chamar aqui a reportagem. Coloca na tela. Observe que eles estão armados e muito rapidamente entram e rendem todo mundo. Essa aí é a coragem da qual falou agora há pouco a Márcia Lasmar. É a coragem da arma, é a coragem motivada pelo sentimento de se estar ali poderoso, porque se tem uma arma de fogo que pode tirar a vida de uma pessoa muito rapidamente. E é assim que os bandidos têm agido. Vamos acompanhar essa reportagem, já já a gente comenta. Reportagem na tela, é destaque de polícia que você acompanha aqui. Câmeras de segurança registraram o momento em que os bandidos entram na loja e em seguida roubam os celulares dos funcionários. De acordo com as vítimas, os bandidos disseram que queriam o dinheiro do cofre e que não machucariam ninguém. Os assaltantes fugiram levando cinco celulares, documentos pessoais dos funcionários, dois mil reais que estavam no cofre, além da quantia de quatrocentos e vinte reais das vítimas. O caso foi registrado no 24º Distrito Integrado de Polícia. O 24º Distrito Integrado de Polícia, que fica ali no centro da capital, aliás, precisa de mais atenção no que diz respeito à estratégia de segurança para o centro de Manaus. Sabe por quê? A gente observa aqui, pelas imagens do circuito interno, eles agiram e não agiram com tanta rapidez assim, não. Eles tiveram pelo menos cinco minutos dentro da loja para fazer o assalto, para ameaçar as pessoas, render todo mundo, levar aparelhos celulares e cerca de dois mil reais em dinheiro. Então tem que ter um planejamento melhorado. As lojas do centro da capital estão enfrentando esse problema, o aumento da insegurança naquela área, insegurança essa causada por pequenos assaltos como esse aqui e pessoas que estão armadas. E aí eu fico me perguntando, de onde vem tanto armamento? De onde vem tanta munição? De onde vem tanto revólver, pistola, para abastecer o crime organizado e também o desorganizado aqui na capital amazonense? A resposta, meu amigo, está na insegurança que existe nas nossas fronteiras. Entra arma, entra droga, entra bandido, entra narcotraficante, entra tudo. Porque não tem condições de se ter uma vigilância eficiente nas nossas fronteiras. Ah, mas o problema é só na fronteira? Não é não. O problema também está na divisa entre os estados. Na divisa entre os estados, principalmente aqui no nosso Amazonas, na divisa do Amazonas com o estado do Pará, na divisa do Amazonas com o estado de Rondônia. Em todas essas divisas também entram armas e entram drogas. O resultado está aqui. Enquanto o traficante, enquanto o assaltante estiver abastecido com armamento e com droga, a gente vai continuar mostrando esse tipo de situação. E a Mara, deixa eu fazer um comentário aqui, que eu estive no centro da cidade no último sábado, justamente conversei com lojistas, conversei com gerentes, conversei com vendedores, e eles foram muito marcantes nessa situação de exigir, de cobrar a segurança. Todos eles tinham uma reclamação em comum. Agora a cidade está recebendo muitos shoppings, e esses shoppings têm algumas características e algumas vantagens que nós aqui do centro da cidade não temos. têm estacionamento liberado, mesmo que mediante pagamento, para você ter esse conforto, têm segurança. Então os lojistas do centro da cidade atualmente reclamam justamente isso. Eles precisam de segurança para poder continuar trabalhando. Porque ninguém mais vai para o centro da cidade às 6 horas da tarde, olha só você, olha o horário que foi assaltado essa loja. Então ninguém mais quer ir ao centro da cidade, se arriscar, arriscar a sua vida, arriscar a sua segurança para fazer compras, e em vez disso, vai para dentro de um shopping. Ótimo, a cidade está recebendo muitos shoppings, é mais geração de emprego e renda, é mais geração de uma série de benefícios para a nossa cidade e para as pessoas que trabalham nesses shoppings e que também usufruem desses shoppings. Mas é imprescindível que a Secretaria de Segurança trabalhe essa segurança, não só em datas comemorativas, como no Natal e no Ano Novo, mas o ano inteiro. Porque os lojistas e os vendedores estão à mercê disso, olha. Infelizmente, estão à mercê desses bandidos, desses oportunistas, que se aproveitam desse período e que a segurança está um pouquinho mais tranquila, mais calma e entram e roubam as pessoas, roubam os vendedores e roubam os clientes. Amaral. Muito pertinente o seu comentário. O centro da capital amazonense não é apenas um centro comercial, não é apenas um centro de compras, é um centro de convivência. Ali está localizado, além, é claro, de todas as lojas, o centro histórico de Manaus, a Catedral Metropolitana de Manaus, os prédios históricos, de onde se parte as iniciativas de turismo na nossa cidade. E isso implica a circulação de pessoas. Até porque a segurança dentro da loja é uma obrigação do lojista. Mas só que se a pessoa não se sente segura para andar nas ruas do centro de Manaus, e aí está a obrigação do Estado, é um dever do Estado cumprir com essa medida, as coisas não vão funcionar bem. E é o que vai acabar acontecendo. Essa migração é natural. A gente não pode deixar que a violência faça com que as pessoas deixem de comprar em determinado local e passe a comprar em outro por conta da insegurança. Isso não pode acontecer. Quem tem que se mudar é o bandido e não o cidadão. São 11 horas e 27 minutos. Tem telespectador na linha do programa da comunidade. Ligação que vem da zona leste da capital. Alô, bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? Com a Dalva. Ô Dalva, seja bem-vinda ao programa da comunidade. Qual é o seu bairro, Dalva? Grande Vitória. Grande Vitória na zona leste. Obrigado pela audiência a todos que nos assistem nesse momento aí no Grande Vitória. Qual o motivo da sua ligação, Dalva? Olha, Amaral, a minha reclamação é sobre o reio, né? Não só de mim. Nós estamos sendo perjudicados como a maioria daqui da comunidade das pedras. Fatura de telefone, vários tipos de fatura. Nós estamos tendo dificuldade de pagar. Porque não passa correio aqui. Não chega de jeito nenhum? Não chega. As faturas não estão chegando. Há quanto tempo vocês estão passando por esse problema? Olha, uma faixa etária de uns dois meses. Atrás não está passando correio aqui. Então quer dizer que antes vocês recebiam sem nenhum problema? Recebiam. De uma hora para outra, sem aviso prévio, as faturas não chegam mais? Não chega. Não chega. Olha só que situação. São 11h28. Eu estou com a Dalva, o telefone do programa da comunidade, relatando uma situação complicadíssima. Os moradores lá do Grande Vitória, na comunidade das pedras, não estão recebendo há dois meses as faturas. Seja as faturas, principalmente, que são entregues pelo correio. E pelo visto aí, Dalva, tem um outro problema, né? Que você não está recebendo também a fatura de energia, que agora parece que tem uma mudança. É a própria empresa que se encarrega de entregar. Então não é só correios, né? Isso, isso. Não está chegando nada. Não está chegando nada. Só a conta da água. A água chega. A água chega. Você recebeu por aqui? Aliás, olha só, Amaral. Eu tenho outra demúncia também, porque nós perdemos ali do ônibus daqui, né? Por causa de buraco. O 0,95 não está passando aqui. Então, está ouvindo muito asfalto dos moradores daqui, porque tem que andar um bom pedaço até chegar próximo à delegacia, né? Que é o quarto DIP. É lá que fica a primeira parada para pegar o ônibus. Então a gente está tendo muitas dificuldades também com o ônibus aqui. A rua está esburacada, o ônibus não passa, o Correio não entrega a correspondência. Então essa é a situação compartilhada por todos aí. Exatamente. Muito bem. Dalva, obrigado pela tua ligação. Fala aí com a nossa produção Fora do Ar, que eles vão pegar todos os detalhes. E é interessante que a gente mande uma equipe de reportagens lá, diretor, porque é uma situação caótica. Deixa eu explicar uma coisa. No momento em que o Correio enfrenta dificuldade para entregar a correspondência, ele precisa notificar aquela determinada comunidade, aquele bairro, de que isso vai acontecer, para que as pessoas se dirijam ao posto mais próximo e ali recolham as suas correspondências. Nem isso aconteceu. Os moradores não recebem mais as correspondências, não recebem nenhum tipo de justificativa. Daqui a pouco estão com os nomes sujos porque não conseguem pagar as suas contas em dia. É um problema generalizado que se agrava com a falta de infraestrutura, rua esburacada e uma linha de ônibus, que deixa de fazer um trajeto por conta da péssima condição que se encontra na rua, ali na Comunidade das Pedras. É reportagem que a gente vai para lá mostrar de perto essa situação relatada pela telespectadora Adalva, que participou ao vivo com a gente pelo telefone. Você que está em casa, faça o mesmo. Ligue, participe para o agora. 3307-3951, 3307-3952. Pois são as nossas linhas diretas entre o programa da comunidade e você que está aí do outro lado, acompanhando a gente e nos ajudando ao fazer o programa diariamente. 11h30, vem aí Marcelo Asmar e uma dica especial na tela do agora para você. Olha só, Mara, eu quero conversar com você que está em casa. Você sabia que o corpo humano não é capaz de produzir ômega 3? Por isso, estamos aqui para lhe apresentar o ômega 3 da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma auxilia na proteção contra as doenças cardiovasculares, processos inflamatórios e ajuda a diminuir o risco do desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Traz benefícios para o sistema imunológico e ainda pode ajudar a melhorar a concentração e a memorização. São muitos os benefícios do ômega 3 da Divicon Pharma. Na Divicon Pharma você pode confiar. E não é só isso não, o ômega 3 da Divicon Pharma tem o melhor custo-benefício do mercado. Na compra de um pote, você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso. Você que toma ou precisa tomar ômega 3, experimente o ômega 3 da Divicon Pharma. Você vai notar a diferença. Agora você já sabe, ômega 3 só da Divicon Pharma. O ômega 3 Divicon Pharma você encontra em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e PharmaBem. Eu disse Angélica e PharmaBem. Volto com você, Amaral. Obrigado, Marcelo Asmar. São 11 horas e 32 minutos. Hoje a equipe do programa da comunidade está na zona centro-sul da capital por um bom motivo. Tatiana Sobreira e a nossa equipe de reportagens estão lá no CSU do Parque 10, ponto de encontro das famílias, para trazer para a gente informações sobre esse mutirão da justiça itinerante que acontece aí, não é isso, Tatiana? Bom dia para você. Bom dia, Amaral. Bom dia, telespectador do programa. Agora, bom dia, Marcelo Asmar também. A você que acompanha o programa, sim. Aqui no programa da comunidade, a gente também não somente atende a própria comunidade, mas uma forma também de atender a comunidade, falando sobre trâmite judicial, é esta também, Amaral. Não somente aí para desburocratizar e desentulhar também processos, agilizar os processos. Vários processos da justiça em todos os níveis, a justiça itinerante com esse ônibus aqui no CSU vai ficar a partir de hoje até o dia 23 fazendo trabalhos coletivos para você que quer também simplificar a sua vida. Por exemplo, se você está querendo fazer um processo de divórcio aqui, ou então pegar sua carteira de trabalho, procurar também saber seus direitos, o que você tem ou não enquanto patrão e empregado, vem aqui. Não somente esses serviços, mas quem vai explicar para a gente é o Mácio. Para você que ainda não conhece o que é justiça itinerante, eu saio de dentro das salas onde os processos acontecem normalmente. Para você que não conhece, a justiça, ela vem para cá. Mácio, tudo bom? Tudo jóia, querido? Aqui a gente percebe que vocês conseguem solucionar o que as pessoas buscam para a sua vida. A ideia do projeto justiça itinerante, que começou em 2003, ele nasce da necessidade de resolver questões que levariam um determinado tempo considerável de uma maneira mais rápida. A conciliação é uma novidade no processo judicial que visa a resolução de uma maneira mais rápida. Qual a natureza aqui dos processos que vocês atendem, de orientação que vocês também dão às pessoas? Bem, a gente faz orientação de diversas áreas do direito, mas os nossos trabalhos específicos são pensões alimentícias, divórcios consensuais, reconhecimento voluntário de paternidade e causas de consumidor de até 20 salários mínimos. Essas causas de consumidor é... Não precisa da presença do advogado. Não precisa da presença do advogado. E nas causas que precisa, nós temos advogados que nos auxiliam, que são professores universitários, que nos ajudam aqui. Vem aqui comigo, Mácio. Aqui eu encontrei duas pessoas que acabaram de chegar aqui. Vou até pegar aqui meio que de improviso, que eles ficarem nervosos. Levanta aqui comigo, por favor, meu bem. Você é o... Marcelo. Marcelo, você veio buscar a justiça itinerante. Qual o motivo? É acidente de trânsito, no caso. É pra ver se o causador do acidente faz a conciliação, né? Pagar o valor que... Aqui tu já estás com o documento em mãos e então aqui você vai retirar, assim, as tuas dúvidas e saber como você pega esse dinheiro aí que ele provavelmente está te devendo, né? Positivo, é isso mesmo. Tá certo, então. Boa sorte pra você. E a senhora aqui veio atrás do quê? É reconhecimento de paternidade do meu filho. Reconhecimento de paternidade? A senhora já está tentando há quanto tempo? Não, na verdade... É a primeira vez? Primeira vez, aham. Aqui a senhora vai tirar todas as dúvidas, já veio com todos os seus documentos? Isso, isso. Qual a idade da criança? Tem dois meses. Aí aqui a senhora já sai com o coração mais aliviado? Até se quiser. Boa sorte pra senhora. Vamos lá, seu Márcio? Amaral e Márcio, aqui a gente vai conhecer também um pouco do dia a dia de quem vai estar aqui no dia 23, auxiliando todos que chegam. Seu Márcio, vamos lá então? Vamos entrando aqui? O ônibus funciona assim. Logo na entrada, a gente verifica que os processos que já estão aqui... Olá, olá, bom dia. Quem atende aqui, seu Márcio? Quais são as investiduras das pessoas que estão aqui dentro pra poder fazer o trâmite e caminhar? É, nós somos funcionários do Tribunal de Justiça, né? Eu sou analista, mas existem outros funcionários também. E nós, estagiários, também nos ajudam nas audiências, na elaboração dos termos, na notificação das pessoas. Em média, são quantos processos? Você já tem uma base lá do que tivemos em 2014, né? Foram quantos processos resolvidos? Olha, eu não tenho, assim, o número exato, mas eu posso te falar que foram quase 1.200 audiências. Dessas 1.200, umas 1.100 foram acordos. Nós movimentamos em torno de 1.850.000 reais ano passado. E uma média de pouco mais de 3.000 pessoas foram atendidas na capital e no interior, porque a justiça itinerante também vai, se desloca ao interior. Ela vai de embarcação e tudo? Não, a gente vai de ônibus mesmo. De ônibus mesmo? A gente atua geralmente na região metropolitana. Para dar uma força na cidade do interior, no sentido de ajudar o judiciário a dar conta das demandas que são enormes. Isso é uma forma também que a população não tenha medo da justiça, de chegar mais próximo a você e sair um pouco de dentro dos tribunais, que parece uma coisa que dá um certo medo em resolver. Tem essa questão do medo, porque tem toda uma formalidade em relação à justiça, mas a finalidade da justiça itinerante é colaborar no sentido de estar junto da população mesmo. Uma forma de agilizar também. Agilizar, porque não precisa de advogado nesses casos. A gente tem os advogados voluntários que nos acompanham nas viagens no interior. Então, quer dizer, a pessoa não precisa pagar o advogado. Muitas vezes as pessoas têm medo da justiça por causa disso. Ah, porque tem que ter um advogado e tudo. E lá a gente resolve de uma maneira, vamos dizer, rápida, com os advogados da comissão pró-bono da UAB, ou seja, que não cobram, e que atendem a população do interior também. Tá bom, então. Vamos reforçar, então, o horário que vocês podem vir e como chegar aqui ao local. Local CSU do Parque 10, a partir de que horas até que horas, Marcos? Nós atendemos das 8 da manhã até as 14 horas. Hoje nós tivemos uns pequenos problemas no início, por conta da instalação elétrica do ônibus, né? Porque o ônibus, ele já estava aqui, mas tivemos problemas da instalação elétrica. Mas a partir de... nós já estamos funcionando normal agora, já foi feita a ligação elétrica. A partir das 8 da manhã até as 14 horas. Então façam assim, seus documentos em mãos, papelada aqui, meu irmão, que é papel de processo. Isso daqui tudo sai daqui, vem com a internet, tudo solucionado, vem pra cá com o Márcio também. Lembrando que mais de 20 mil pessoas foram atendidas só no ano passado. Isso também reforça, o próprio tribunal quer que vocês venham, pra que saia também, desentule um pouquinho os processos que às vezes demoram aqui e acolá, mas aqui você consegue resolver. Lembrando, começa hoje e vai até o dia 23, a Justiça Itinerante, aqui no CSU do Parque 10. Eu vou mostrar aqui, Márcio, pedir até licença pra que a gente saia, que as pessoas vejam. Obrigada, viu, Márcio? De nada. Vamos ver aqui o ônibus, onde você vai chegar e vai ter a possibilidade de encontrar... Vem aqui, olha. Aqui no CSU do Parque 10 é um local de práticas esportivas comumente aqui, feita por todos aqui da região. Está instalado bem dentro, aqui no centro do CSU do Parque 10. Fácil de identificar, onde as pessoas já estão em cadeiras aqui, olha, esperando por pessoas pra serem atendidas e os colaboradores também daqui do tribunal esperam por você. Com informações ao vivo, diretamente para o programa agora, Tatiana Sobreira. É com você, Amaral e Márcia, retorna aí nos estúdios. Obrigado, Tatiana. E as informações ao vivo da zona centro-sul da capital são 11 horas e 39 minutos em Manaus. Está na hora de um rápido intervalo. Você que está aí do outro lado, obrigado pela audiência. O programa agora, o programa da sua comunidade, volta já já.